A Galinha Pintadinha A Galinha Pintadinha E o Galo carijou A Galinha usa saia E o Galo palestou A Galinha ficou doente E o Galo nem ligou Três pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o peru A enfermeira era o urugu E a agulha da injeção Era a pena do pavão A Galinha Pintadinha E o Galo carijou A Galinha usa saia E o Galo palestou